Como você veio aqui hoje? Diga, você é muito especial. Deus tem um grande plano na tua vida. Diga pra ele, você não veio aqui por acaso. Diga, não foi você que veio. Foi Deus que te trouxe. Deus que te trouxe nesse lugar. E eu venho falar pra você nessa noite. Deus tem algo pra você nessa noite. Diga assim pro seu irmão, hoje eu sairei daqui hoje. E renovar o que Deus hoje vai transformar. A minha família. A minha casa. Diga o teu irmão, a minha casa. Vai ser habitação e morada de anjos. Aleluias, aleluias. Vamos abrir nossas bíblias aqui. No livro de... No livro de... De Josué, capítulo de número 24. Versículo... De número 14 e 15. Aleluias. Glória a Deus. Deus é fiel. Ó Deus poderoso. Aleluias. 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 Quem achou, se puder ficar de pé, eu agradeço em nome de Jesus. Aleluias. Está escrito assim na palavra de Deus em Josué, capítulo de número 24, versículo 14 a 15. Aleluias. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses ao qual serviam vossos pais darem o rio no Egito. E serviam ao Senhor, mas se vós parecer mal aos vossos olhos serviam ao Senhor, escolhei hoje a quem servia. Se aos deuses a quem servia a vossos pais, que estavam ali no rio, ou aos deuses dos aborreus, eu, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Meus queridos, meus amados, hoje, de manhã, estivemos ali no Egito de Céu, onde fizemos aquela ceia do Senhor Jesus, momento muito gratificante. E eu posso falar para vocês que, há muito tempo que, que Deus não tinha tanta coragem para mim falar aquilo que eu falei ali. Não foi brincadeira não, mas eu tive o que falar. Mas eu falei o que Deus mandou falar. E eu quero dizer para vocês nessa noite. Eu estou corajoso hoje. Eu vou falar também, algo para você nessa noite. Talvez, não seja aquilo que você queira ouvir. Mas talvez, seja aquilo que você necessita escutar. Eu quero dizer para você nessa noite. É muito importante nós entendermos que a Palavra de Deus é amor. A Palavra de Deus, ela traz a sua revelação aos nossos corações. Talvez, você pode falar, não, o pastor está pregando segundo a mente dele. Não, estou pregando segundo o que a Palavra está falando. Então, meu irmão, se a Palavra for para você, você recebe. Se não for para você, vai ser para os irmãos que estão do seu lado. Mas a Palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A Palavra de Deus tem interesse certo. E eu vim falar para você nessa noite. Essa Palavra, ela pode mudar a sua vida. E a vida da sua família. Essa Palavra, que nos remeteu a esse texto. Josué, o homem corajoso. O homem que venceu muitas batalhas. O homem que estava à frente de Israel. O homem que derrubou a maior curária que tinha em sua época. Ele era muito corajoso. E era muito temente a Deus. Ele era tão corajoso. Que ele enfrentava os inimigos. Sem temer quem tinha na frente. Porque ele sabia quem ia com ele. Era maior do que todos os seus inimigos. Ele sabia quem ia com ele. Era o general, o rei dos ex-senhores. Aquele que nunca perdeu a batalha. Aquele que nunca perdeu a guerra. Aquele que nunca precisou olhar para cima. Porque não tem ninguém maior do que ele. Ele não confiava quem era com ele. Ele tomou a decisão. E a decisão que ele tomou é muito importante. Essa é a decisão. Essa é a decisão que ele tomou. Ele dizia assim. Eu e minha casa. Nós serviremos ao Senhor. Ele não falou só para a sua casa. Ele falou para o povo todo. O povo estava a servir a outros deuses. O povo tinha saído do Egito. Mas o Egito ainda estava no seu coração. O povo ainda não tinha se convertido em liberdade. O povo precisava ter um verdadeiro corpo com Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, é necessário que nós reconhecemos que sem Deus nós não vamos adorar ainda. Vou dizer para você porque a carne é fraca. Diz a vida que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós somos um mero pecador que necessita todos os dias da graça de Deus para estarmos de pé. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui reunidos nessa noite. Porque é pela graça de Deus e a misericórdia de Deus que nos fortalece todo dia e nos coloca de pé e nos dá vitória todo dia contra o inimigo. E luta os desejos e os prazeres da nossa carne. Porque quando diz que a carne manda, ela milita como o nosso espírito. É uma luta constante. E quem eu e você luta para vencer o desejo da carne. Mas aquele povo, aquele povo tinha cedido os desejos das práticas mundanas. Que eles tinham aprendido o legítimo. Eu quero dizer para vocês nessa noite. Nós vivemos um mundo, mas o mundo não pode viver dentro de nós. Nós andamos um mundo, mas o mundo não pode direcionar os nossos caminhos. Porque nós somos luz. Nós somos o sal da terra. Nós somos aquele povo que veio para fazer a diferença. Eu e você, venho aqui na terra para fazer a diferença. Eu e você, venho aqui na terra para fazer a diferença. Nós não podemos parecer com o mundo e muito menos igualar a ele. Porque diz a Bíblia que o mundo passará. Mas a palavra que ele garantiu para nós, essa nunca passará. Porque nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós somos forasteiros aqui nessa terra. E o que nós temos que fazer, irmãos, é continuar cada dia mais nos deleitando e servindo a Deus de todo o nosso coração. E obedecendo suas ordenanças, seus preceitos e as suas leis. Mas aquele povo obstinado, infelizmente, eles decidiram, em seu coração, adorar outros deuses. Ora, meu irmão, deixa eu te falar nessa noite. É muito perigoso isso. Diz a Bíblia, esse aqui é o capítulo 1, de 36. Que Deus colocará em nós, um novo coração. Ele tirará o coração de pedra e colocará no coração de carne. Onde o Espírito Santo irá trabalhar dentro de nós. Eu quero dizer que o segredo da vida procede do nosso coração. Eu quero te falar hoje. Deixa eu te falar hoje sobre algo. Eu lhe prometo que voltarei ao texto que eu estou lendo para vocês. Mas é necessário eu falar isso para vocês. Ou você tem o coração por inteiro, ou você não tem o coração por inteiro diante de Deus. Deus não aceita coração revendado. Deus não aceita coração que não esteja segundo as suas ordenanças e segundo os seus preceitos. Ele diz que quer dará o coração de pedra e te dará o coração novo. Só que Ele está falando que Ele vai mudar o seu coração. Sabe quando você constrói uma casa? Você tem que começar a arrecer. Sabe por que você tem que começar a arrecer? Sabe por que você tem que começar a arrecer? Porque se você não trazer remédio na casa, se você não dar um jeitinho na casa, ela pode cair. Deus não aceita que você faça do seu coração uma casa com remédios. Não. Ele diz muito bem assim. Não tem como colocar nenhum povo em olhos velhos. Ele não aceita. Sabe o que Ele quer não? Ele quer trocar o seu coração e colocar um coração puro. Um coração que esteja voltado à santidade. Um coração que esteja destemido e corajoso. Para dizer como o Josué falou. Eu e minha casa não aceitamos mais. Esse coração de pedra que veio do Egito trazendo para a nossa sugestão. Eu mudarei o meu coração e será renovado. Deus renovará o meu coração. Eu agora arranco o ordem velho e coloco o ordem novo. Para o novo vim, para a novidade vim. Porque eu e minha casa não aceitaremos mais as práticas do Egito. É muito importante isso. Tomamos essa decisão. Essa decisão é muito importante. Essa decisão é muito importante. Nós temos que atentar com a palavra de Deus. Josué percebeu o perigo. Josué percebeu que a sua família está no perigo. Josué observou que o mundo estava entrando dentro da sua família. Então ele disse assim. Daqui para dentro não entra mais nada. Que não seja de Deus. Daqui para dentro não entra mais nada que seja, a não ser que seja santo. O que é profano eu vou colocar para fora. O que não agrada a Deus eu vou colocar para fora. O que não agrada a Deus eu vou lançar fora. Porque eu e minha casa serviremos a Deus de todo o coração. São decisões importantes para os nossos homens. São decisões importantes para nós tomarmos para nossa casa crescer a cada dia mais. Ora, meu irmão, eu vou te fazer uma revelação. Estava lendo a palavra de Deus e meditando ela hoje. E diz na palavra de Deus. Em Salmo 128. Versículo de 1. Bem-aventurado o varão que temer ao Senhor. É muito importante essa palavra temer ao Senhor. Está relacionada com a fidelidade. É muito importante nós sermos fiel a Deus. Para que tudo vai bem na nossa casa. No versículo de 1.2. E a remédia dizia para vocês. Diz que na casa do homem que temer ao Senhor. Tudo vai bem. E há felicidade. E há paz dentro da casa dele. E eu arremendo para dizer para vocês. Além diz assim também. Que a mulher é a videira. E o homem sabe o que é? A oliveira. Hoje o casamento entre a jogueira e a oliveira. Eu achei muito interessante chegar à passagem. A oliveira. Ela se torna. Um óleo de um santo. Já a videira. Se torna o fio puro. O fio da alegria. O fio que traz a felicidade. O fio que traz a harmonia. O fio que traz a purificação do lar. E a oliveira. Que traz a unção sacerdotal. Que faz o marido ser espiritualmente capaz. De ser o sacerdote de casa. Bendito é o homem. Que é o sacerdote sobre a sua mulher. Bendito é o homem. Que conduz a sua casa. Com a sacremania de Deus. Feliz é ele. É a família. E tudo vai bem. É muito importante isso. Eu vejo na vida de Josué. Ele decidindo isso. Irmãos. É muito importante. Nós chegarmos dentro de casa. E olharmos para nós. E enxergarmos santidade. É muito importante. Nós entrarmos para dentro da nossa casa. E termos na certeza. Que ali dentro. Não tem nada. Que desagradar a Deus. Olha aí. É muito importante. A gente fazer. O Lucas pregou. Sobre a drago. A perdida. É muito importante. Nós tirarmos todos os moldes para fora. Eu não estou dizendo para você pegar. A vaçã e varrer por baixo não. E jogar tudo debaixo do tapete. Não. Eu vou dar a luz e tirar tudo para fora. Vai tudo. Tirar tudo que me agrada a Deus. Tirar tudo que é profundo. Tirar tudo que desagrada a Deus. E lançar para fora. E dizer. Deus. Hoje. A minha casa. É o altar santo. Deus. Hoje a minha casa. É a pitação de anjos. Deus. Hoje a minha casa. É o mar. Onde o Espírito Santo de Deus. A briga. Aleluia. Vejo muito bem. Em Segunda Reis. Diz uma passagem muito importante. De um grande general. Que criava todas as guerras. Mas a briga faz uma vida e diz. Era um grande general. Mas porém ela é leproso. Irmãos. O que faz. Muito triste. É me entrar dentro de casa. E observar que ele era leproso. É muito importante. Todo sacerdote tem que entender isso. Todo homem de Deus tem que entender isso. É necessário nós gravarmos naquele rio. Para que entramos desde casa purificado. Olha aí. O que eu quero dizer. Não adianta a gente transparecer que é santo. Mas por dentro nós estamos pobre. É verdade. Líderes. Nós temos. Futuros maridos. Nós temos que ter a mesma integridade na rua. Como a mesma integridade que nós temos na nossa casa. Nós temos que amar a nossa esposa em casa. E também amar a nossa esposa na rua. É verdade. Olha aí. Nós temos que amar e honrar nossas esposas em casa. E temos também que honrá-las na rua. No mundo. Sabe o que é isso? É necessário muitas vezes. Arrancarmos a nossa boca. Olhar para a nossa humanidade. E ver que nós necessitamos de uma purificação. Olha aí. É verdade. Que nós necessitamos de sermos maridos melhores. Olha aí. Nós necessitamos muitas das vezes de olharmos para nós e amarmos nossas esposas como o Cristo amou a igreja. Eita meu Deus. Não é fácil? Alá, vá. É maravilhoso. Amar como o Cristo amou a igreja não é fácil? É difícil. Sabe por quê? Deu a vida. Ele era humilde. Eita. Ele deu a sua própria vida por ela. Ele sofreu chicotadas, busparadas e dava o outro lado da cara para apanhar pela noiva. Maridos, nós temos que ser mais monstros com nossas esposas como Cristo foi diante da cruz. Nós temos que amá-la como se fossem nós mesmos. Ei. Eu quero dizer algo para vocês. Como nós podemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja? Amamos nossos amigos muitas das vezes. Amamos até mesmo os nossos peixinhos de estimação. E muitas das vezes, as nossas esposas não têm o mesmo amor. Sabe? Temos que fazer essa reflexão. Olha aí. A sua esposa é o melhor bem que Deus te deu. Eu creio. Diz a Bíblia, o homem que achou a mulher, ele achou a melhor pega preciosa. Olha aí. O homem se é a mulher, é um rei sem coroa. Porque diz a Bíblia que a mulher é a coroa do homem. Você já viu o rei sem coroa? É verdade. Ele não tem autoridade. Ele não tem poder. Ele não tem honra. Porque a mulher que traz para o homem é honra. Você já ouviu alguém falar aí? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Porque sem ela, o homem não fica de pé, irmão. Sem ela, o homem é dar do errado. Bendito é o homem que tem uma costela do seu lado. Bendito é o homem que tem uma mulher do seu lado. Porque se ele cair, ela levanta e coloca ele de pé. Ele nos ensina a ser melhores a cada dia. Para vocês jovens também, Deus também diz assim, temos que ser melhores filhos. Temos que honrar mais os nossos pais e nossas mães. Temos que honrar quem um dia deu a vida por nós. Jovens, só quem perdeu um pai e uma mãe, sabe o valor que uma mãe e um pai tem. Jovens, nós temos que ser melhores nas escolas. Nós temos que ser melhores, não tratar como um pai. Porque se você não há pai ruim, você não poderá ter orgulho sobre a face da terra. Isso é promessa de Deus, que está escrito aqui na Palavra de Deus. Eu vejo algumas atitudes na vida desse homem, desse grande homem. Primeiro, ele diz assim, se depender de mim, a minha família vai ser mais feliz. Irmãos, tinha uma criança que estava na escola. E a professora perguntou, qual o melhor lugar que você se sente bem? Aquela criança levantou a mão e disse assim, professora, o melhor lugar do mundo é na minha casa. Será que os seus filhos podem dizer a mesma coisa? Será que em convite com você nesta sua casa, pode dizer a mesma coisa? Que você é o melhor pai do mundo? Que você é a melhor mãe do mundo? Sabe por quê, irmãos? A cada dia nós temos que melhorar o ambiente que nós vivemos. A cada dia nós temos que melhorar o ambiente que nós vivemos. A nossa cama tem que ser um lugar de prazer. Prazer o quê? De felicidade. A nossa casa não pode ser um lugar de contêmio, confusão, não pode. É verdade, olha aí. A nossa casa tem que ser casa de oração. A nossa casa tem que ser casa de louvor. A nossa casa tem que ser casa de santificação. Aleluia! Diga o teu nome agora. Eu vou sair daqui hoje. Com compromisso de ser o melhor amigo, de ser o melhor marido, de ser o melhor esposo, de ser o melhor filho. Nós temos que tomar a decisão. Hoje eu e minha casa. Ela vai andar com Deus. Eu acho muito importante o que esse menino fez. Levanta a mão aqui comigo, juro. Esse menino, ele recebeu um estudo que nós temos que fazer. E eu tenho aconselhado ele. E eu falei pra ele da importância de tirar tudo aquilo que me agrada a Deus. Ele juntou todos os ídolos que tinha ele da casa dele e tirou tudo pra fora. Aleluia! Sabe? Ele tomou a decisão. Eu quero estar com Deus. Eu quero mudança. Eu não quero que a minha casa seja mais lugar de briga, de confusão, de comenda. Eu não quero que a minha casa seja mais lugar de adoração, a ilusão. Eu quero que a minha casa seja melhor. Eu quero que o meu vivo seja melhor. Essa decisão que ele tomou foi muito importante. Essa decisão que ele tomou foi muito importante para o crescimento dele. Eita glória, Jesus! Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês hoje. É forte. Não deixem pra dizer que amam. Amanhã, porque pode ser muito tarde. Não deixe de abraçar quem você ama, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu fui no velório agora, recentemente, né, irmão? Estava lá o marido, estava lá os irmãos, estava lá os filhos. E quando eu estava me listrando naquele momento, Eu disse, quem de vocês aqui, esperava que ela estava em amor? Trinta e dois anos, dois filhos, pequeno? É verdade. Quem que ia ter falado que amam e o beijava? Aí, um dos irmãos, ele disse, olha, eu vou fazer isso. Mas, eu queria tanto agora beijar ela e dizer que amam. Irmãos, não podemos deixar de fazer hoje o que nós temos que fazer, porque amanhã pode ser tarde. Deus hoje quer relatar relacionamentos. Deus hoje quer relatar os novos começos. Deus, dentro da sua família, dentro da sua casa, devemos fazer como o Josué. E eu quero que vocês virem comigo hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas com voz profética. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Senhor, que calma! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Maravilha! Amém! Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé.